O tema dessa manhã vai ser, está relacionado com o trabalho que foi desenvolvido ao longo dos últimos cinco anos na área de conduta do servidor público no primeiro escalão do governo, ou seja, o código de conduta da autoadministração federal. Na realidade, o que eu gostaria de fazer, mais do que uma palestra técnica, considerando que eu estive envolvido nesse processo desde a origem, ou até um pouco antes da origem dele, é lhes dar o depoimento pessoal de quem participou desse processo. Isso até é importante para mim também, porque é uma forma que eu tenho de fixar a memória dessas organizações. Nós que lidamos com o tema da administração pública, uma das grandes dificuldades que se tem no Brasil é a preservação da memória do que a gente fez, especialmente das coisas boas. Em geral, a gente retém a memória das coisas ruins, dos fracassos, etc. Mas os sucessos a gente, lamentavelmente, não retém tanto. E, no entanto, o Brasil vem há mais de 70 anos, desde a década de 30, passando por processos de reforma da administração pública, tanto federal quanto estadual e municipal, num ritmo e num grau de sofisticação que é bastante incomum aos países vizinhos. Nesse sentido, nós estamos, dependendo do país que a gente toma por referência, aí tem 30 anos na frente em matéria de administração pública. Mas, por uma razão histórica, acaba havendo processos de retrocesso. Os esforços estão descontinuados, a memória é parcialmente perdida e isso alimenta um viés muito inconveniente para o Estado brasileiro, que é o permanente ceticismo das sociedades com relação à qualidade do desempenho do setor público. Mas, então, o que eu me proponho a fazer, repito, é uma retrospectiva, uma breve retrospectiva de como surgiu o Código de Conduta da Autoadministração, a inserção desse processo como reforma do Estado e não apenas como um instrumento de gestão e o que se pode esperar dessa experiência. O como e por que surgiu, objetivamente, a ideia teve origem num trabalho feito em 1996, entre 1996 e 1997, no Conselho de Reforma do Estado, que pouca gente vai se lembrar o que foi isso. foi um conselho criado quando o ministro Bresser foi nomeado para a Secretaria de Administração. Então, ele criou um grupo, porque o Ministério era Ministério da Administração e Reforma do Estado, um grupo de reforma do Estado. Era uma comissão relativamente ampla e de gente muito ilustre. E, curiosamente, em 1996, os dois temas que foram selecionados como prioritários para um trabalho dessa comissão foram dois temas atualíssimos, que é o das agências reguladoras. E nós tivemos, então, uma participação muito intensa nesse processo, principalmente junto ao Legislativo, porque ao Executivo, apesar de estarmos a ele ligados como comissão, não fizemos muito sucesso, porque as burocracias tradicionais se fecharam para criar cada uma sua própria agência, sem muita audiência da classe política, da sociedade em geral. E o outro assunto foi justamente a ética pública. O Conselho se reúne... Bom, a partir daí apresentamos uma proposta concreta, uma minuta de código de conduta que submetemos à Casa Civil da Presidência da República. Isso foi, mais ou menos, fim de 1997. E lá ficou, adormecida por um bom período, até que o ministro Pedro Parentes foi nomeado, foi deslocado do Ministério do Planejamento para a Casa Civil da Presidência da República. E ele, que era um grande entusiasta da desburocratização e da reforma do Estado, resolveu resgatar da gaveta aquele projeto que estava lá. Então, foi criada a Comissão de Ética Pública por um decreto de maio de 1999. Eu participei desde a origem. E, durante um ano, nós trabalhamos em cima da minuta do código, negociando isso basicamente com a Presidência da República. E o código foi aprovado em agosto de 2000. E, na realidade, o código como tal, como texto escrito, não apresenta maiores novidades. Mas, a grande novidade estava na estratégia de implementação desse código. Não vamos ficar apenas editando mais códigos, vamos tentar aplicar em concreto. Vamos fazer, dimensionar o universo que a gente quer pegar. E isso foi feito logo no artigo 2º do código. São ministros de Estado, secretários de Estado, os secretários executivos de Ministério. E, na administração federal, os DAS-6, que tenham cargos com poder decisório. E, o que dá mais um... É bom, dirigentes de autarquias e de empresas públicas. Isso dá, mais ou menos, 700 pessoas. Então, a ideia era fazer com que essas 700 pessoas ficassem totalmente ligadas, conectadas conosco, online. Nós nos dirigirmos a cada um deles pessoalmente, desde o momento que ele toma posse. A partir daí, alimentando-o com informações sobre quais são os objetivos do código de conduta. Como levar à comissão problemas e soluções. E também alertá-los a respeito do que seria considerado transgressões. Então, isso foi, essencialmente, a grande novidade. Não o texto em si, mas a estratégia de implementação. Como eu disse logo na saída, eu não consigo desvincular essa experiência de outras experiências passadas. No fundo, se a gente pegar esses 70 anos de reforma, percebe-se ainda a persistência de algumas características básicas da administração pública brasileira. Uma delas, a tendência ao formalismo, o formalismo jurídico. Nós regulamos intensamente, por via legislativa, a atividade pública e a atividade privada. E, então, quando, nos anos 80, quando eu passei pela experiência do Programa Nacional de Desburocratização, ficou muito evidenciado para todos nós a fragilidade da base ética da ação estatal, não no sentido da desonestidade do servidor, mas em relação ao usuário do serviço público, ao titular, ao cidadão que postula. A atitude, o princípio da desconfiança, que nós falávamos minutos antes de começar, o princípio da desconfiança que sempre esteve presente nas relações do cidadão com o poder público, com a administração. A necessidade, que é uma coisa artificializada, porque não é assim que ocorre na vida cotidiana. Não é assim nas relações sociais, não é assim nas relações comerciais. Quando a gente começa a conversar com alguém, você não precisa pedir, ele diz, eu sou fulano, você não pede carteira de identidade para ver se é ele mesmo. Porque presume-se que a maioria das pessoas se comporte desta maneira. E foi uma coisa muito marcante para mim, para todos nós que trabalhamos naquela época, aqueles cinco anos de implantação do programa de desburocratização, as reformas que fizemos na área de registro do comércio, na área de documentação do cidadão, grandes simplificações documentais. Mais tarde, quando propusemos e foi aprovado o juizado de pequenas causas, que foi talvez o marco mais importante no nosso trabalho e, certamente, na história do judiciário brasileiro, como se vê agora, mas sempre nos incomodando terrivelmente o desamparo do cidadão quando lida com a administração pública. Ao contrário da empresa privada que tenta conquistar o seu cliente, o seu consumidor, não há, em princípio, ou não havia, essa preocupação. Quando a gente olha para a administração, e aí não é só federal, não é estadual e municipal também, principalmente dos grandes municípios, olha a política fiscal de arrecadação, ela não tem a menor condescendência com o cidadão. Talvez por persistência da nossa crise fiscal, que é vintenária, nós tenhamos perdido esse referencial ético, que é a tributação é essencialmente, para não ser igual ao que era durante o Brasil Colônia, que era uma forma estratigista, brutal, do dízimo. Na verdade, nós continuamos a praticar uma política fortemente injusta com o contribuinte, há uma intolerância completa, inadimplência, não estou falando da intolerância à sonegação, porque aí é fraude, é um intuito consciente de iludir o fisco, eu estou me referindo, basicamente, à ideia de que alguém faliu, não pôde pagar, fez um negócio, não pôde pagar todos os impostos, ele está virtualmente proibido, por resto da vida, de funcionar, até que ele descubra uma maneira de pagar impostos. Talvez o exemplo mais patológico que eu vi disso é de uma semana atrás, com uma medida provisória, que foi finalmente aprovada no Congresso, mediante projeto de lei de conversão, e alguém, só pode ter sido, evidentemente, ou a Receita Federal, ou a Secretaria do Tesouro Nacional, pegou uma carona e meteu lá um dispositivo dizendo que o pagamento de precatórios ficará dependendo da apresentação de certidão negativa do interessado de tributos federais, estaduais e municipais. Quer dizer, o camarada passou a vida brigando com o Estado, anos a fim, conseguiu ganhar uma causa, entrou numa fila, esperou um ano, porque tem que entrar na lei orçamentária do ano seguinte, aí na hora de receber, tem que mostrar certidão negativa de tributo. O calote que está sendo dado na sociedade brasileira com os precatórios é um escândalo, um escândalo internacional. O Rio de Janeiro não paga não sei quanto tempo, São Paulo não paga não sei quanto tempo. Estão juntando buracos gigantescos, agora vamos propor pagar parceladamente 50 anos, e ainda perde-se a decisão negativa, quer dizer, isso é uma reação patológica, isso não é normal. Tem alguém que está doente nesse sistema. Bom, então a questão ética, àquela época, nos foi suscitada como um estado de dependência, de carência e de desconfiança em relação ao cidadão. Quando nós voltamos com o programa, com a questão da ética pública, e a ideia deste Código de Conduta da Alta Administração, de novo, está presente o componente ético, mas aí já pensando no como vamos trabalhar com o administrador para alterar, primeiro, tem que regular a conduta dele internamente, mas também externamente. Como é, quais são os deveres republicanos do administrador público perante o usuário do serviço público, o cidadão, aquele que pleiteia ao Estado? Então, eu vejo nisso tudo um contínuo. Isso começou lá pelos anos 70, mas vem se projetando até hoje, com vários retrocessos. O retrocesso mais, para mim, marcante foi divulgado pelo Banco Mundial, no relatório do Banco Mundial, deste ano, já tinha sido do ano passado, em que diz que no Brasil leva-se 155 dias para se criar e pôr em funcionamento uma empresa. enquanto que, em outros países, inclusive na Europa, na Espanha e Portugal, esse prazo é de 3, 4 dias. O que nos levou a esse prazo todo? O que isso tem a ver com ética? Então, eu estou dizendo, é, de novo, a questão da ética no trato do cidadão. Talvez porque não tenhamos passado por uma experiência traumática de restabelecimento das bases da democracia, como o caso espanhol e o caso português, com o franquismo e o salazarismo. Nós fizemos muito corpo mole para isso. Deixamos as coisas continuarem acontecendo e aí chegamos a uma situação paradoxal, porque, em 1980, nós tínhamos um programa pioneiro, mundialmente pioneiro, em desburocratização. Conseguimos reduzir o prazo de registro de empresa para 72 horas e foi assim durante, pelo menos, 4 ou 5 anos e, hoje, leva a 155. Mas você vai olhar por quê? Bom, é porque virou o ato de criação empresarial, virou uma daquelas chances de fazer controles cruzados sobre a vida do empresário e do cidadão. Então, ele vai ter que... Todo mundo vai querer pôr a casa em ordem, cobrar os seus impostos. No Rio de Janeiro, para vocês terem uma ideia, em cinco municípios que o Instituto Herbeutron pesquisou no ano passado, 70% dos postulantes ao alvará provisório, ao alvará definitivo de localização, portanto, um documento municipal, 70% desistiram porque eles tinham obrigação também de apresentar o comprovante de pagamento do IPTU do proprietário do imóvel que eles alugaram. E o sujeito estava em débito e aí ele não conseguia abrir a empresa. Bom, o que tem a ver o débito do proprietário do imóvel com a atividade do locatário? Nada. Apenas é uma chance que a administração municipal vislumbra para cobrar imposto, que ela não consegue cobrar porque não está equipado o suficiente ou porque, sei lá por quê, mas, enfim, usa o momento da prática de um ato essencial para a vida nacional, que é a criação de uma empresa, para cobrar. Bom, ora, se 70% desistem na hora de obter o alvará provisório, para onde eles irão? Eles vão continuar trabalhando, só que aí vão direto para a informalidade. E depois reclamamos que é o tamanho da nossa economia informal. Bom, e tudo isso sempre para situar por aproximações sucessivas o que é que nos preocupou permanentemente com uma questão ética, uma questão de bilateralidade, duas mãos. Se vai se esperar do contribuinte que ele eticamente pague seus tributos, também ele tem o direito de esperar que ele seja eticamente bem tratado. E não haja subterfúgios para cobrar imposto, não haja a falta de clareza intencional das nossas leis, isso está se tornando comuníssimo. Não se pegue carona, como se fez agora recentemente no PIS-COFINS, para aumentar para 6,5% a alíquota, que incide brutalmente sobre a prestação de serviços públicos concedidos na energia elétrica, só não inclui a telefonia porque tinha um lobby forte e conseguiu escapar. Mas a energia elétrica está lá, um aumento brutal de energia. E isto tem a ver com a ética, isto tem a ver com a expectativa da bilateralidade. É muito difícil se esperar exação do contribuinte quando, além do imposto muito alto, ele também é submetido a controles burocráticos adicionais intermináveis. Orgulhosamente, a Receita Federal divulgou que até anteontem haviam sido apresentados 56 milhões de declarações de isentos de imposto de renda. Isto é um regime estranhíssimo, em que o sujeito que está isento, 56 milhões, quantos milhões de brasileiros pagam imposto de renda? Bom, 56 milhões é o tamanho da população economicamente ativa do Brasil, oficial, regular. Quer dizer, está se obrigando o cidadão que, obviamente, não tem renda suficiente, e a renda é de 12 mil reais por ano, mil por mês, obviamente isento. existem N outros meios de controle. Hoje em dia, com o acesso à conta bancária, a Receita Federal poderia controlar isso perfeitamente, não precisa da declaração do exemplo. Ela tem 120 milhões de CPFs. Isso é maior do que a população economicamente ativa, quer dizer, está se pedindo CPF aí, de quem não precisa. Bom, dito isso, como um entróito, eu gostaria de lhes sugerir, tentando adivinhar quais são as perguntas que, do lado de vocês, existiria a respeito dessa questão da ética pública. E, no bojo dela, a questão sobre corrupção no Brasil. Primeira pergunta, por que agora? Por que isso surge agora? A segunda, é por que mais um código? A terceira, por que não se aperfeiçoar os mecanismos de enquadramento disciplinar do administrador? Por que que se precisou ou se julgou conveniente fazer um código? O que que diferencia este código das demais iniciativas que foram adotadas no Brasil nesse campo? Uma quinta indagação, será que não existe, essa talvez seja mais frequente das perguntas que eu escuto, será que não existe uma incompatibilidade intrínseca em pregar uma conduta eticamente orientada na administração pública, quando no plano da política, da política real, política parlamentar, se assiste a todos os possíveis e inimagináveis arranjos para conseguir verbas e conseguir cargos? Essa pergunta eu acho que ela é chave, porque se a gente responder que é incompatível, então tudo isso que está sendo feito está fadado em sucesso. E, finalmente, de que maneira uma coisa bem intencionada que trabalha com o conceito de ética pode servir para reduzir ou combater ou prevenir a corrupção no Brasil. Bom, o... Por que agora? Vamos à primeira das indagações. Em primeiro lugar, ficou evidenciado até por conta desse ambiente político no qual se vive hoje. Ou seja, como é o sistema político brasileiro? é de base parlamentar pulverizada. E qualquer governo, este governo, Fernando Henrique, todos os anteriores, desde 1985, tiveram que construir uma base parlamentar. Essa base é feita por cooptação da classe política. Como a classe política está reunida em torno em torno de partidos de baixa densidade, à exceção do próprio PT, à exceção do PSTB e mais um ou dois partidos menores, PFL, certamente, também tem um certo grau de coesão. Os outros partidos são absolutamente fluidos em matéria de retenção dos seus eleitos. Você tem uma ideia o PSTB da eleição, da última eleição parlamentar para hoje perdeu 50% dos deputados. o PTB ganhou 50% dos parlamentares. Então, essa coisa fluida obriga o Executivo a negociar permanentemente e de maneira ad hoc a aprovação de projetos de lei, de emendas constitucionais, etc. Isto, realmente, é um modo de operação política, não só complexo, mas extremamente vulnerável às solicitações que sejam incompatíveis com o interesse público. Ao mesmo tempo, significa que o Brasil é um de dois países do mundo presidencialistas em que parlamentar pode ocupar ministério. Isto é absolutamente uma coisa característica do Brasil. Éramos só nós, depois o Paraguai aderiu também. É verdade, somos dois países em que o presidencialismo permite que o parlamentar seja nomeado ministro ou secretário e depois não perca o mandato, não tem que renunciar. Ele preserva o cargo e pode voltar para o cargo. Ou seja, o parlamentarismo é meia bomba, não é inteiramente parlamentarista. o que que na nossa percepção e experiência de lidar com a administração pública se vê um grande discrédito da política de parte do funcionalismo de carreira. Quando ele assiste um ministro do partido X, se é nomeado para um ministério importante, com verbas poupudas, ele acha, bom, por que que vão cobrar de mim conduta ética, se a gente sabe que esse ministro aí vai distribuir verba, sabe Deus como, vai nomear não sei quantos parentes. Então, havia a percepção da necessidade, muito claro no Conselho de Reforma do Estado, a necessidade de se fixar um padrão de conduta para a alta administração, porque para a média administração isso já existia. Temos o código penal, temos o estatuto do funcionário público, tem a lei de improbidade, tem o código de ética do servidor civil, tudo isso está muito regulado, amplamente regulado, mas isso atinge basicamente o funcionário de carreira, o nível intermediário, mas a cúpula não tinha esse tipo de norma explicitada. A segunda coisa que nos preocupou foi transmitir às sociedades um exemplo de preocupação com conduta, um exemplo vindo de cima, efetivamente, do presidente da república. E com isso, atender também uma substancial mudança na expectativa da sociedade em relação à conduta do administrador público. O que se nota no mundo, isso não é apenas no Brasil, dos últimos dez anos, principalmente quando começaram as privatizações, ou seja, esgotou-se um modelo de gestão pública, em que o Estado era ele próprio prestador do serviço público, e esses serviços foram delegados a terceiros, houve primeiro um ingresso enorme de recursos pelas concessões para dentro do governo. De outro, uma necessidade de gerir com visibilidade e transparência absolutas esses recursos. E aí, claramente, a sociedade não se satisfazia mais, não sabia, não, fulano é um ministro que vai se pautar pelo seu foro íntimo. A moral do foro íntimo foi deslocada pela necessidade do foro público. Nós temos visto isso crescentemente. Na França, o governo é descrito, um autor francês descreveu o governo como um grande edifício de vidro transparente. e efetivamente é isso. Quem está no governo tem que estar sujeito hoje a uma enorme transparência, a um enorme controle pela sociedade. Até porque os meios de comunicação, os recursos tecnológicos para isso cresceram enormemente. Então, isso também foi a necessidade de resposta. Agora, por que precisávamos de mais um código para isso? porque o que que ele é diferente das outras normas? É muito pouco diferente no texto escrito. Ele é, na verdade, um pouco mais curto. Eu até trouxe para vocês dois exemplares para ficar em biblioteca de reedição do código. Quando você lê o código, está bem, mas o que que isso tem de diferente? A diferença é que o código é apenas uma espécie de norte que se usou para lidar com a situação concreta. O que nos preocupou sempre não foi a tentar produzir regras de conduta, porque isso vem desde a Constituição, no artigo 37, a moralidade pública. tudo isso já está amplamente definido. Mas acontece que essas coisas não são claro-escuro, não é uma situação que você sempre possa dizer não, isso é uma questão, isso é ilegal, isto é legal. Não. Em administração concreta, cotidiana, várias situações são ambíguas. O administrador público, por sua vez, não tem ou não tinha a quem recorrer nunca teve sobre a conduta dele. Ele pode ter a quem recorrer se ele tiver uma dúvida jurídica. Eu posso, qual é o conceito de dedicação exclusiva, etc. Isso ele consegue, demora, mas consegue. Agora, se ele tem um parente que vai participar de um processo de licitação, como é que ele deve se conduzir? Isto ele não tem a quem perguntar. portanto, o código de conduta é fundamentalmente também um instrumento de defesa do administrador. Imagine o tempo que perde um presidente, um diretor de Banco Central a cuidar para não estar cometendo infrações de caráter ético. É uma boa parte do tempo dele que fica desviado para saber será que isso pode, não pode. Então, o código tem a característica de não ser uma lei. Ele é, como o universo que a gente lida é pequeno, ele é um código de adesão. Ele está mais parecido com o estatuto de um clube do que propriamente de um decreto de caráter normativo. estranhou-se muito no começo a ausência de penalidades fortes no código. O código, como não é uma lei, ele só prevê a advertência, recomendação, advertência e uma declaração de inidoneidade ética, uma censura ética. mas não tem punição, não tem multa, porque se tivesse, nós teríamos que assegurar aquele devido processo legal, contraditório, como ocorre nas posições disciplinares, que leva aí um ano e a gente tem que resolver em cima do fato. Se tivéssemos esse dever disciplinar, nós, evidentemente, estaríamos desigualando a outras tantos órgãos que existem, o pessoal, administrativo de cada ministério. Bom, então, o 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 óbvias. Essas não fazem parte da zona cinzenta. Todo mundo sabe que não deve receber propina, todo mundo sabe que não se deve deixar alguém furar fila para a obtenção de um determinado serviço. Mas não fica muito claro se o seu padrinho está doente, precisando fazer uma cirurgia cardíaca de urgência, se você não possa usar o seu prestígio para conseguir vaga no hospital público. Aí já começa a ficar um pouco mais difícil a escolha individual. Tá bom, não se deve receber presente, mas vai ser descortês com o seu amigo de infância que vai lá fazer um gesto puramente afetivo. E são situações, eu estou falando de coisas bem elementares, mas eu posso falar de coisas muito mais complicadas, como por exemplo, onde pode um presidente do Banco Central do Brasil investir seus recursos financeiros? Ele é um investidor igual a qualquer outro? Ele pode especular com moeda estrangeira? Onde está dito que não pode? Só no código de conduta. Agora, também você não pode chegar para um presidente do Banco Central e dizer, olha, você não pode nem ter conta corrente bancária, porque como paga juros, o juro é fixado pelo governo e pelo Banco Central, então você não pode estar querendo remunerar. Então são situações que demandam, acima de tudo, bom senso na hora de fixar a norma. Bom, então o conceito desse código não é um conceito punitivo, repressivo clássico, é o conceito eminentemente preventivo e pedagógico. O que está se procurando fazer é evitar que ocorra a situação de transgressão. Por isso, os primeiros dois anos de comissão foram fundamentalmente anos dedicados a responder consultas. Sem a preocupação de enquadramento punitivo. Houve algumas situações, principalmente relacionadas com a negativa de prestar informação à comissão. Porque toda vez que alguém recusa-se a prestar informação, é tão óbvio que essa prestação de informações é conveniente para o administrador. Por que que ele não presta? Aí a gente começa a apertar o cerco e com isso houve logo no primeiro, nos primeiros seis meses de gesta do código, três demissões numa empresa pública do Amazonas, federal no Amazonas. E, coincidentemente, eram os três diretores da mesma empresa que se recusavam, terminantemente, a dar informações sobre sua vida patrimonial. Bom, esse trabalho dos primeiros anos foi um trabalho fortemente pedagógico, continua sendo pedagógico. E o que também se fez, e aí acho que ingressamos claramente na inovação, nós estabelecemos uma linha aberta de conversa da autoridade com a comissão. E quem inaugurou isso na prática foi justamente um presidente do Banco Central à época, o Armínio Fraga, que tinha sido nomeado numa condição de cerrado, bombardeio, porque ele vinha do exterior, trabalhava no Banco Soros e o patrimônio dele era basicamente financeiro. E ele tomou a iniciativa de procurar, 24 horas depois do código estar em vigor, e procurar a comissão para expor a situação patrimonial dele e propor um ajuste de conduta, que foi, por sinal, até excessivamente radical. Ele converteu todo o patrimônio financeiro dele, que estava no exterior, em títulos da dívida pública, e não mexeu nisso enquanto foi presidente do Banco Central. Isto foi uma novidade, essa maneira informal de lidar com, do administrador lidar com a comissão, no começo me tinha muito medo. Era visto, primeiro, com uma coisa desrespeitosa. Como é que vocês chamam um ministro para conversar? Primeiro, você precisa definir onde ele vai conversar. Você vai lá no ministério conversar com ele, ou ele vem na comissão conversar e convencer. Claro que no começo nós fomos lá conversar com ele. Hoje eles já estão mais acostumados, e quando eles sentem necessidade, eles pedem para ir conversar conosco. E aí foram se multiplicando as situações. Vocês se lembram que isso entrou em agosto de 2000, era em meio a um governo, em meio do governo Fernando Henrique, já do segundo mandato. E houve muita indisposição quando o código entrou em vigor, porque ele foi de adesão, aí nesse caso, é ficta, as pessoas aderiram, deu-se um prazo, quem não reclamou, aderiu. É diferente do sujeito que é nomeado, e aí no termo de posse, ele hoje assina o compromisso de cumprir o código. Isso hoje foi se tornando mais frequente, aí quando começou o governo Lula, nós tivemos vários casos, vários casos. O primeiro foi justamente o presidente do Banco Central, de novo, o Meirelles, e que, na realidade, ele conseguiu sobreviver ao bombardeio, porque ele fez também um ajuste de conduta bem mais complexo do que o Armínio Fraga, com a comissão. Foi um jogo bem aberto. O ministro vai, a gente tem conversas prévias, num dado momento a gente se reúne a comissão inteira para conversar com ele e chegar ali a um consenso sobre conduta. A seguir veio o Gilberto Gil, que iria continuar com o ministro cantando, e isso causou grandes tremores, assim, na opinião pública, achando incompatível um ministro cantor. E nós desenvolvemos com ele, então, também um ajuste de conduta que, devo dizer, ele cumpriu, tem cumprido até agora de maneira satisfatória. Aí foram vários outros casos. Isso começou a se repetir rotineiramente. E eu creio que isso seja uma, talvez, a principal inovação metodológica. O rompimento da relação estritamente burocrática de uma comissão de ética com o administrador. Ela ganha uma dimensão de informalidade que é extremamente importante para as pessoas se sentirem à vontade e se sentirem seguras. E, com isto, a gente começa também a desenvolver um certo know-how para perceber quem está usando isso para passar a perna na gente. Quando o senhor começa a procurar muito é porque ele tem lá uma agenda oculta que ele está querendo ver se consegue vender para a gente antes que alguém diga que tem. Então, isso é uma expertise que a gente vai, aos pouquinhos, desenvolvendo. Bom, eu preciso dizer que eu saí da comissão em junho, quando eu terminei o segundo mandato e fui substituído por um outro advogado de Brasília, Fernando Neves, que era até recentemente ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Mas, o porquê, então, o porquê não? Como, então, compatibilizar esse programa de ética com um instrumento de gestão pública com a questão política? Chegando àquela pergunta que eu disse que é a mais complicada de se responder. Aí eu queria fazer duas referências mais acadêmicas e históricas. A primeira é uma frase do Lincoln, portanto, é uma coisa mais moderna, estamos falando do século XIX, que ele dizia exatamente o seguinte, o que é moralmente errado não pode ser politicamente correto. Essa, eu digo que é moderno isso, porque se contrapõe a uma coisa mais antiga e europeia, de a separação intelectual e acadêmica entre a ética pública e a ética privada, como se fossem dois universos incomunicáveis. O que o Lincoln está querendo dizer é que não se pode levar a tal ponto a questão do politicamente correto até chegar a ser moralmente errado. Por isso é que quando nós publicamos este livro aqui, que eu também vou deixar para a biblioteca de vocês, talvez até vocês já tenham, que se chama Encontros entre Meios e Fins, que são vários estudos que foram feitos no âmbito da comissão, e que mostram a necessidade, então, no fundo, nós somos também, esta comissão foi e continua sendo um instrumento, de trazer para dentro da administração um mínimo de decoro gerencial, apesar do ambiente político desfavorecer esse tipo de norma. Claro, quem está interessado em ver a bicarbo, não gosta nada desses constrangimentos, mas então existe isto para constranger mesmo, e eu acho que constrange. Então, eu creio que, à medida que o sistema político se aperfeiçoe do ponto de vista da conduta ética, nós teremos também um alívio nesse aspecto da conduta do administrador público. Mas eu, pelo grau de adesão que nós tivemos ao longo desses anos da parte do funcionalismo de carreira, tenho a impressão que foi um êxito e um fator importante de preservação, não da moral, do moral do funcionário público, convivendo com a política. Nós editamos, no final, pouco antes das eleições presidenciais e parlamentares, as últimas, uma resolução interpretativa das normas do Código sobre o que, como a autoridade poderia se comportar diante da campanha eleitoral. Até que ponto pode ser usado, ou não pode ser usado, ser usado os recursos públicos numa campanha. E essa resolução teve consequências muito interessantes, porque ela era dirigida fundamentalmente ao primeiro escalão, aqueles abrangidos pelo Código. No entanto, nós começamos a receber consultas de toda a administração, escalões intermediários, preocupados, saber se podia botar banner de candidato em carro oficial, saber se podia entrar na garagem do prédio portando propaganda eleitoral de um candidato de oposição, e até coisas um pouquinho mais complicadas, no sentido de vedar que a autoridade, por exemplo, viajasse por uma razão funcional, portanto, usando recursos públicos, e aproveitasse a viagem para também participar de um comício lá dos candidatos dele. Isso foi vedado. E foi interessante porque o nível de transgressão foi baixíssimo. Deu uma trabalheira, porque a quantidade de consultas era muito grande. Mas, no governo federal, praticamente não houve. Houve um episódio que eu achei bastante exemplar, bom de usar para mostrar como é que a comissão trabalha, que foi uma visita feita pelo Serra à Embrapa, que é de candidato à presidente da República. E foi recebido com todas as... da forma mais hospitaleira possível pelo presidente, pelos diretores da Embrapa, e se fez acompanhado, um cortejo, jornalista, televisão, aquelas coisas, né? E aí, no dia seguinte, a imprensa toda caiu de pau dizendo que ele estava usando o órgão público para fazer a campanha eleitoral. A comissão, sem precisar se reunir, porque nós fizemos uma reunião virtual, apenas telefônica, recomendou o seguinte, se não, tem o menor problema, desde que o outro candidato, que era o Lula, possa ir em idênticas condições. No mesmo dia, o presidente da Embrapa mandou uma carta convidando o Lula para visitar a Embrapa e o episódio acabou. É a possibilidade de você encerrar rapidamente uma crise. Houve uma crise que demorou mais, um pouco mais complicada até do que essa, que foi justamente um problema da viagem da ministra Benedita. nesse caso, chegou à comissão simultaneamente, enquanto chegou também ao Ministério Público Federal. E, curiosamente, até hoje, só o único órgão que já se manifestou terminativamente sobre o assunto foi a comissão. Porque, como nós não tínhamos a prerrogativa de comissão, era apenas uma prerrogativa de recomendação, nós dissemos, se lembra do episódio, ela pediu autorização presidencial para viajar para a Argentina para um encontro religioso. Mas a justificativa era outra, que seria um encontro com o ministro, a ministra homóloga argentina. A comissão examinou, pediu informações a ela e chegou à conclusão que não era motivo suficiente para viajar com ônus público, ou seja, com recursos públicos. E, em menos de uma semana, a comissão deliberou recomendar a ela a devolução do dinheiro recebido, custa-passagem, que não era também nada extraordinário, porque não é tão caro assim. pois até hoje, nem o Ministério Público, nem o Tribunal de Contas conseguiram, lograram fazer, chegar a uma conclusão. E nós chegamos ali, o que nos pareceu à época certo. E já havia, então, na comissão, dois nomeados pelo, dois petistas nomeados, e que foram, aliás, os mais, ficaram mais indignados com a situação, porque é natural, eles estão preocupados com a imagem do partido, os representantes do partido. Então, esse foi um episódio, nós poucas vezes tivemos uma situação de interpelação de ministros. e essa foi a vez que causou-se mais o reboliço político. Mas o reboliço foi mais causado pelo mau assessoramento que ela teve no episódio. Ela podia ter se aproveitado da recomendação da comissão de ética para pôr uma pá de cal no assunto, devolver esses recursos, que de fato ela devolveu, só que devolveu, só deliberou devolver 15 dias depois, daí o advogado dela disse um desaforo para a comissão, aquelas coisas que saíram no jornal. Mas, enfim, eu acho que são episódios assim que vão, aos poucos, consolidando a eficácia do instrumento. E eu acho que houve um momento um momento crítico muito importante, que foi a mudança de governo. Eu, em dezembro anterior à mudança, apesar de ter havido encontros entre membros da comissão, a comissão e os futuros ministros já nomeados, a transição foi relativamente civilizada, com o governo Fernando Henrique ainda dando apoio, isso tudo em 2002, ao presidente eleito. Havia uma séria dúvida se realmente isso ia continuar. Nós tivemos que esperar a posse dos ministros para ver se realmente eles continuavam lendo e assinando o compromisso de cumprimento do código. jurídico. Então, o fato de um programa como esse ter sido adotado, perfilhado pelo novo governo, é um fato da maior importância. Considero da maior importância que não tenha havido nenhuma precipitação, todos nós pusemos os cargos à disposição, no sentido de substituir os membros da comissão. eles foram substituídos à medida que os mandatos iam acabando. Ainda restam dois membros da comissão da gestão antiga, que são o Marcílio Marques Moreira e o Camilo Pena. o Marcílio chegou a ser ministro da Fazenda no governo Collor, portanto, ele é típico do antigo regime, como também o Camilo Pena, que foi um homem que circulou em várias áreas do governo. E é curioso que a convivência entre pessoas aparentemente contrárias do ponto de vista da sua formação ideológica, tem sido extremamente amena e enriquecedora. Não houve, na segunda reunião da comissão, já havia uma perfeita sintonia entre os que estavam entrando e os que já lá estavam. Bom, eu, então, rapidamente, eu vou reservar mais tempo para vocês fazerem perguntas, porque eu sempre acho que falar mais do que uma hora é exaustivo para quem fala e tedioso para quem escuta. E acho que, por se tratar de um tema bastante, pelo menos, não o tema em si, a ética, mas a maneira de tratar o assunto seja bastante inédita reservar uma boa parte para as perguntas. Então, eu queria, então, mencionar o último ponto que é a questão da corrupção. Em que medida isto pode, um programa de ética pública, de valorização da ética como instrumento de gestão, pode contribuir para reduzir a corrupção. A percepção de corrupção no Brasil é fortíssima. Uma pesquisa, várias pesquisas já foram feitas pela Censos e a cada seis meses sai uma. O brasileiro responde, 73% dos consultados acham que a corrupção no Brasil é grave e a maior do que em outros países. Ou seja, a autocrítica que nós fazemos é extremamente negativa sobre nós mesmos. Acontece que os mecanismos de percepção, de detecção, de percepção é feito à base do que sai no jornal. Nós estamos, desde os anos 90, já fizemos impeachment de presidente, caçamos mandato de vários parlamentares e entramos agora num ciclo em que já não é mais denuncismo, já é a efetiva atuação policial em cima da corrupção. a Polícia Federal vem se equipando ao longo dos últimos anos e realmente hoje ainda não chegou no ponto de ter todos os recursos materiais necessários, mas está com uma atuação muito eficiente e usando bem respeitando o princípio da ordem judicial, promovendo suas escutas, enfim, está fazendo uma devassa grande na administração. O Ministério, a Corregedoria Geral da União, por sua vez, está também escarafunchando as administrações municipais e descobrindo óbvio que 90% delas desvia recursos federais, muda a finalidade dos recursos federais. É claro, recursos de livre transferência, o sujeito não teve, o prefeito não teve menor compromisso perante o contribuinte local, o munícipe, em relação a esses recursos, ele usa para pagar 13º salário, aquela coisa que é tradicional no Brasil. Mas, mas de qualquer maneira, há um clima geral que aumenta fortemente a percepção de corrupção no Brasil. A própria política repressiva que é feita com base nos instrumentos legais normais, ela é estimulante da percepção negativa, porque parece que o país está ficando cada vez mais corrupto, quando, na verdade, a gente está cada vez descobrindo mais casos de corrupção, que é bem diferente. A corrupção não existe, até ela ser detectada, essa que é a lógica do processo. E esse é o modelo que é adotado aqui e adotado principalmente nos Estados Unidos. As situações são codificadas, aquilo é considerado um crime, ele é apurado e aí reprimido com as punições previstas em lei. Há um outro, uma outra política que é mais adotada hoje dos países europeus e nos países da OCDE, que é a de políticas preventivas. O combate à corrupção começa antes da detecção. E aí, nesse contexto, esse trabalho que é feito por uma, através de um código de conduta da autoadministração, tem um valor pedagógico importante na prevenção da corrupção. Mediante até treinamento, se consegue melhorar as condições de operação da máquina administrativa. Nesses quatro anos, foram feitos vários cursos de formação de gestores de ética pública e são mais ou menos 250 alunos já que passaram pela ENAP e nós temos um grupo de professores muito treinados, cada vez mais treinados, no sentido de fazer a difusão da ética como instrumento de gestão. Então, o que a gente faz, basicamente, é retirar da discussão ética o seu conteúdo filosófico abstrato e transformá-lo numa questão concreta. Como aqueles exemplos que eu dei, que você faz quando alguém pede para furar a fila do hospital. Isso é ou não é uma transgressão ética. E isto é objeto de treinamento. Essas 250 pessoas estão espalhadas por toda a administração federal. Quando nós começamos em 2000, só 30% dos órgãos da administração federal, de um total de 160 unidades, tinham programas específicos de conduta de ética pública. E hoje, 83% já tem. Já tem seus próprios códigos, seus próprios mecanismos. Houve uma preocupação de descentralizar isso para não aumentar demais a cabeça do sistema. Houve uma tentativa no dado momento de transformar a comissão numa espécie de gestora geral da conduta da administração pública. E eu achei que isso seria um perigo muito grande de desencaminhar esse caráter restrito que a comissão tem de operar só com a cabeça da administração federal e senão a gente vai ter que... Depois é muito difícil, porque a gente tem que... Cada órgão terá um conjunto de normas de conduta diferentes. A Receita Federal é diferente da Previdência Social. O Ministério da Indústria e Comércio também é diferente. No caso do Banco Central é muito mais rigoroso. No caso da Receita, a ênfase é diferente. Você tem que botar a ênfase muito mais no respeito ao cidadão ou ao contribuinte do que propriamente na conduta do servidor do ponto de vista da sua moralidade intrínseca. E uma das mensagens básicas desses nossos cursos tem sido mostrar que, na realidade, as pessoas se comportam de determinada maneira, se comportam honestamente. não é porque a lei diga que vai punir a desonestidade com severas penas. É uma maneira que as pessoas não matam, não é porque o Código Penal prevê, considera matar alguém um crime grave. Então, as pessoas se comportam por um conjunto de circunstâncias, de valores que vão sendo adquiridos desde a infância, na vida em família, depois na escola, depois na igreja, no clube, na entidade de classe que ela passa a frequentar. As condutas desviantes já são sempre minoria, mesmo dentro dos órgãos da administração, é facilmente constatável isso. O que há, muitas vezes, é um forte espírito de corpo nessas entidades. Mais complicado do que, por exemplo, o nepotismo, a nomeação de parentes, que hoje é praticamente inexistente no Executivo Federal, tem muito no Judiciário, no Legislativo também. Mas no Executivo é raríssimo, já tem normas, amplas normas sobre isso. mas mais importante que o nepotismo é talvez o que a gente chama de compadrio, é as relações muito fortes, afetivas dentro de uma organização. Então, você sabe que o fulaninho está com uma conduta esquisita, provavelmente está fazendo alguma irregularidade, mas você cala a boca e não diz nada, porque você não quer prejudicar a imagem da instituição, afinal, você convive com ele no trabalho. Isso é uma realidade, como é que você vai botar alguém fiscalizando o seu próprio colega de sala? Uma coisa muito constrangedora. Os juízes têm essa dificuldade. Os casos de corrupção cada vez mais frequentes ou pelo menos mais frequentemente divulgados no Judiciário decorrem grande parte da dificuldade. Pega um Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça como é que o desembargador vai julgar o seu igual num caso de corrupção? E fica aquela situação, eles se conhecem, vai ver que um é padrinho do casamento do filho do desembargador. São coisas muito difíceis de se resolver de dentro para dentro. Então, é preciso ter esses mecanismos que vão criando condições favoráveis à boa conduta. Eu me referi exclusivamente, propositalmente, só a Executivo. não falei nada sobre Legislativo e Judiciário porque senão o tema fica amplo demais. Eu proponho então, depois de uma hora e dez, que a gente faça um intervalo e voltemos para conversar mais com perguntas de vocês, se estiverem de acordo. Pode ser? O jornalista falava da ação heróica da Polícia Federal hoje em dia. De fato, se tem um organismo do governo federal que recorrentemente tem aparecido em cena, em ações até, às vezes, espetaculares, é a Polícia Federal. E ele, inclusive, a qualificou como a heróica Polícia Federal. Uma heróica. Bom, uma coisa que me fez pensar, acho muito a propósito da sua palestra, o senhor inclusive comentou que isso não significa que tenha aumentado a corrupção no Brasil, simplesmente os casos estão aí aparecendo. Mas aonde eu queria chegar era isso. O que leva, por exemplo, um organismo como a Polícia Federal num determinado momento e é interessante porque no bojo da própria corporação há casos tremendos de corrupção. Então, mas o que leva ao mesmo tempo esse contraste de ação de um organismo com a Polícia Federal de ter ações heróicas, ações muito visíveis, grande visibilidade no sentido de combate à corrupção e cortando a própria carne e ao mesmo tempo este outro lado. Quer dizer, as suas ovelhas negras ao mesmo tempo ela continuar fazendo isso. Enfim, e de que maneira um código de conduta e as ações preventivas poderiam ter reflexo num comportamento como o da Polícia Federal, como se observa hoje? A Polícia Federal é uma organização com características militares. Ela se pauta como se fosse uma força armada. eu tive uma experiência interessante ano passado, exatamente um ano atrás, eu fui convidado para fazer uma palestra para eles na Escola de Polícia Brasília e tomei até um susto porque eram 500 formandos e era apenas uma turma. Desde dezembro para hoje já se formaram dois mil policiais federais entre delegados, agentes e peritos. é uma força eles são armados mesmo, até durante a palestra festa de formatura estão todos armados e eu tive uma certa dificuldade de ingressar no tema da discussão sobre ética com eles e a única coisa que me ocorreu foi dizer que, bom, vamos ver como é que eu posso abordar esse assunto se vocês andam armados, portanto, vocês devem ter um código de conduta para usar arma que não é aplicável a mim porque eu não posso usar arma e me impressionou muito essa organização de uma filosofia estrita, militar, etc. E há uma disputa de poder na Polícia Federal que a gente já sabe há alguns anos que a gente podia separar entre a velha guarda e a nova guarda e essa nova guarda é a que está ficando mais numerosa mais treinada e com mais recursos e ela que está assumindo ela é absolutamente independente quando a Polícia Federal é subordinada ao Ministro da Justiça é uma subordinação puramente teórica Polícia Federal age rigorosamente por conta própria até agora ela tem agido com uma preocupação muito grande de ficar dentro da legalidade de não fazer escuta sem ordem judicial e não invadir residência sem ou órgão público sem ordem judicial então a parte digamos formal jurídica ela está procurando preservar mas evidentemente que a Polícia Federal tem hoje uma consciência política do que ela é muito forte muito forte nós nunca tivemos isso no Brasil isso é uma novidade o que isso vai dar por enquanto tem sido bom evidente que num dado momento você vai ter que controlar a Polícia Federal também é como aquela coisa do Ministério Público o Ministério Público reclamava que não tinha independência bom aí ganhou todas as independências possíveis na Constituição de 88 e agora está dando no que dá a maior confusão abrigalhada entre eles mesmos abusos intermináveis vazamentos extraordinários o que mais me impressiona no caso da Polícia Federal é a inexistência de vazamentos inexistência ninguém sabe nada essa operação do TCU o TCU não tinha até a hora que aconteceu a mais pálida ideia de que isso tivesse acontecendo o presidente do tribunal não sabia então eles são organizados tem essa competência para preservar a informação e tem um serviço de inteligência que faz com que eles peguem os policiais corruptos deles mesmos e é uma força tarefa teve até uma matéria de revista de fim de semana sobre isso é uma espécie de elite dentro da Polícia Federal que controla a Polícia Federal é interessante eu queria perguntar para você o seguinte você disse que existe uma sensação de que a sensação de corrupção é alta provocada inclusive pelos meios essa sensação ela existe mesmo porque se for só sensação tudo bem você pode mas essa sensação é baseada na realidade numa realidade a gente tem só a sensação ou é a realidade que passa para a gente depois outra coisa a questão do judiciário que é também no executivo a gente sabe que existe realmente no legislativo nem se fala mas no judiciário ele tinha uma certa ele estava meio preservado exatamente porque não se tinha notícia ou não vazava de repente o judiciário entra no processo também e sem perspectiva de solução por exemplo aqui em São Paulo teve uma greve prolongada dos servidores da justiça eles voltaram sem grandes soluções dos em termos de negociação o presidente do tribunal não permitiu que fosse feita trabalho extra para os processos poderem ficar em dia quer dizer o caos aumentou e hoje tem um procedimento paralelo praticamente oficializado que tem processo que anda e processo que não anda está certo processo que está na fila por causa do atraso e processo que anda rápido porque já está institucionalizado um rito paralelo está certo que está funcionando e está funcionando baseado nesse paralelismo está certo outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte o caso recente do Valdomiro Diniz foi passou pela pela comissão de ética ou vocês chegaram analisando o caso do Valdomiro passou pela comissão muito antes dele acontecer porque aquele episódio teve dois capítulos houve uma primeira publicação de mais ou menos um ano antes do oito seis meses antes do escândalo e nessa ocasião ele mandou um expediente para a comissão mais reclamando do que pedindo do que pedindo alguma coisa mas ele pedia que a comissão reconhecesse que a conduta dele tinha sido correta etc e a comissão respondeu que não podia dar esse tipo de aval a conduta de ninguém a não ser que se fizesse um grande exame de toda a gestão dele nós não temos nem competência para isso quando o caso finalmente estourou seis meses depois ele tentou usar isso como argumento disse assim ah eu me dirigi ele não só tinha se dirigido a comissão como também ao ministério da justiça pedindo a mesma coisa igualzinho o mesmo ofício então ele disse está vendo eu desde aquela época que eu comuniquei bom mas aí era isso versus a gravação e não deu mais para para segurar então só passou desse ponto de vista porque imediatamente aquilo se transformou numa questão judicial penal legal e então a comissão não tinha o que fazer quando quando é um caso de ilegalidade vai para para a CGU para a Contraloria Geral da União essa que se incumbe de processar e punir se for o caso quanto a judiciário eu considero que é lá que está o problema mais difícil em matéria de corrupção a corrupção está se alastrando no judiciário aí a gente pode dizer que está se alastrando seguramente há 20 anos atrás a corrupção era menor e a causa da corrupção uma das causas nunca é uma só é certamente o tamanho dos litígios que são submetidos eu me lembro quando eu comecei a divulgar 35 anos 40 anos atrás uma causa de 100 mil dólares era uma fortuna que ele aparecia no escritório que fazia festa etc e hoje em causas um bilhão de dólares essas questões todas que versam sobre privatizações um ervanário gigantesco olha o juiz ele ele resiste a tentações como qualquer ser humano agora ganhou um pouco efetivamente especialmente os juízes de primeira instância mesmo os desembargadores ganham um pouco e vem esses casos milionários bilionários passando pelas mãos deles e e aí esses casos estão se tornando mais frequentes mas o judiciário resiste enormemente a qualquer tipo de controle o o Vidgal que assumiu agora o STJ até chamou a comissão de ética pediu para a gente ajudar montar um programa de ética para os ministros isso não vai acontecer tão cedo e foi tomou chega para lá do tribunal e há suspeitas de corrupção até no STJ o STJ Tribunal de Justiça e é uma situação complicada porque é outro poder agora na revisão na na reforma do judiciário foi aprovada a criação do Conselho Federal de Magistratura que vai ter controle externo mas os juízes resistem violentamente a isso tanto que a Associação dos Magistrados Brasileiros está dizendo que vai entrar com uma uma ação direta de constitucionalidade sobre a uma parte justamente a parte que tem a ver com o Conselho Federal e e mesmo assim a gente tem que ver qual é a eficácia de um mecanismo desses eu não sei qual é qual é a solução agora eu acho o seguinte se o juiz flagrar tem que ser processado aqui em São Paulo está acontecendo no Rio está demorando mais a acontecer mas tem que acontecer e a rigor o judiciário no tribunal de justiça ele não tem que ele punir ele tem que mandar apurar e quem apura é o ministério público a dificuldade está que é com o ministério público que só faz qualquer coisa que se mande para o ministério público no dia seguinte está na imprensa é inevitável a questão do patrocínio da contribuição de campanha é uma dessas questões tormentosas mundiais não é só do Brasil os americanos se dilaceram lá com essa questão há muitos anos nós temos uma legislação no Brasil razoável de razoável transparência das contribuições oficiais para a campanha que é por meio dos bônus que os candidatos podem oferecer e qualquer um empresa ou pessoa física pode adquirir e contribuir para a campanha para o fundo partidário o que não consegue se resolver é o caixa 2 e então quando você vê você sai lá custou campanha custou 4 milhões não sei quantos mas o declarado são 500 mil que foi a venda de bônus isto é muito difícil de controlar por ser caixa 2 como é que você vai não ser um flagrante aí é mais polícia federal a polícia federal não vai ter mãos a medir nessa esfera mas aí teria que concentrar os esforços durante um período de campanha eles tentarem flagrar uma situação dessas e aliás começa a aparecer o caso das CPIs no Rio de Janeiro foi um escândalo terrível agora no Congresso Nacional a venda de facilidade pelo próprio parlamentar cria a ameaça de chamar o sujeito para fazer uma devassa na vida dele e depois retira o nome então 95% das pessoas que foram foram arroladas como passíveis de fiscalização foram dispensadas claro porque pagaram pagaram diretamente ao deputado e tanto que se suspendeu a do Banestado está suspensa seis meses porque metade da comissão estava se corrompendo está achacando os suspeitos bom voltando a questão de contribuição o que se discute hoje no Brasil seria só haver recursos públicos para a campanha eu acho isso inexecuível como é que você vai garantir em primeiro lugar não me agrada a ideia do dinheiro do meu imposto e ir para financiar a campanha de candidato que eu não gosto que não é do meu partido e segundo não vai eliminar o caixa 2 então você vai ter a campanha com recursos públicos a campanha com recursos privados declarados e a campanha com o caixa 2 e eu não não existe meio de acabar com esse caixa 2 num país desse tamanho com eleições gigantescas como são as eleições brasileiras agora para não só falar mal do sistema eleitoral temos que reconhecer que em matéria de votação nós temos um sistema praticamente a prova de corrupção não tem como fraudar eleição no Brasil do jeito que está os episódios que acontecem nos Estados Unidos não aconteceriam aqui pelo grau de sofisticação que nós alcançamos bom não sei se infelizmente não pude responder de forma conclusiva porque o assunto não tem resposta conclusiva esse de contribuição para a campanha se alguém patrocinou a campanha de alguém e depois essa pessoa esse eleito vira ministro ela não pode ir lá para pleitear nada porque ou melhor ela até pode ir lá pleitear porque não está proibido mas eticamente aquele ministro não pode atender o pleito daquele patrocinador eu acho que há um problema aí se armando grande nas PPPs porque de repente nós que sempre cultivamos até o exagero a separação entre o público e o privado vamos assistir esse conúbio aí de recursos públicos com recursos privados ou o lado privado administrando recursos públicos isso isso estressa a base ética da relação isso é complicado e acho que também aí vai dar muito trabalho para a comissão de ética a propósito dessa questão das PPP eu queria que o senhor explorasse um pouco essa questão da eficácia da capacitação específica para ética eu estou falando isso porque isso me vem em detrimento de um outro modelo em que a ética esteja presente em toda a capacitação voltada para o setor público então qualquer instrumento de gestão ele tem que garantir uma ética a ética pública principalmente já partindo logo de cara de uma divisão bem uma distinção bem clara do que é público e o que é privado então eu trabalho há algum tempo aqui em capacitação na Fundap e a nossa preocupação sempre foi colocar a ética como um princípio e fazer com que de alguma forma todos os cursos respondam a questão ética então curso de orçamento curso de planejamento curso de gerenciamento de projetos qualquer um tem a ética assim como então assim eu pergunto um pouco a eficácia de um curso específico para ética como instrumento de gestão em detrimento de ética como eixo de toda a capacitação voltada para a gestão pública e ainda assim mesmo a capacitação que tenha como eixo a ética também como ter como resultado conduta ética é uma coisa também bastante questionável porque o que a gente vê assim que ter conduta ética é nadar contra a corrente e é uma corrente assim que é maior do que o próprio setor público uma corrente que é social que é econômica então que incentivos a gente enquanto setor público poderia pensar e desenvolver para enfrentar esse problema assim porque é uma coisa estrutural a formação ela teria que começar lá na educação na família retroagindo o aspecto educacional em torno de ética até a escola até a família e o ideal era que cada organização pudesse ter esse conjunto de valores porque eu não acho que haja nós não estamos modernizando no sentido de criar uma ética nova os valores éticos estão dados a gente sabe quais são os gerais agora como você os implementa é aí que reside o problema que nós temos tentado fazer e aí eu acho que a eficácia vai variar muito de órgão para órgão por exemplo a ANEL a agência nacional de energia elétrica criou o seu próprio programa de ética criou uma comissão e onde entra o curso de formação de gestores não é de formação de filósofos da ética de gestores eles vão lá e treinam fazem reuniões de grupo levantam as situações que são mais frequentes agora com a ideia de transformar isso num valor forte predominante dentro daquela organização em substituição ao companheirismo ao espírito de corpo da organização é isso que o esse treinamento visa é muito cedo para eu lhe dizer se isso vai dar certo tem que esperar aí uns anos para ver como é que numa área como de prestação de serviços públicos isso funciona é e nem todas as agências elas são órgãos relativamente autônomos ingressaram nisso a do petróleo não tem um programa dessa natureza e no entanto lida com situações extremamente delicadas toda essa parte de combustíveis adulteração de combustível tudo isso é ANP tem os grandes mega contratos de exploração de petróleo aí é mais difícil que aconteça porque são todos processos em leilão mas enfim vai depender disso também ser assimilado pela direção daquela casa como um valor permanente próprio você pode trocar diretoria mas aquilo vai continuar a ser exigido daquela diretoria como um valor permanente daquela organização é muito importante descentralizar porque como eu disse cada você tem as normas gerais quando você fala participação e campanha eleitoral isso é geral mas quem presta serviço público de energia tem um conjunto de valores éticos a respeitar principalmente do usuário que vai ser diferente do valor ético por exemplo a missão de uma de uma anel o que que se busca no modelo regulatório entre outras coisas a modicidade tarifária então tem que imbuir naquela agência a ideia de que você não pode aceitar pura e simplesmente uma política fiscal que seja predatória do preço seja seja inflacionante do custo para o consumidor são coisas que típica daquela agência e nós temos que fugir sempre da generalização porque a generalização deu no que deu você tem um monte de regras desde a constituição eu acho que o brasil é o que mais regulou moralidade pública do mundo eu não conheço nenhuma outra legislação fizemos essa pesquisa ampla que tenha tanta norma nós temos 12 tipos penais só no código penal relativos a a conduta moral do servidor público né e vai para aí adiante rigorosíssimas leis a lei de improbidade ela é draconiana ela é tão rigor absurdo por isso é que é difícil condenar o juiz para para botar alguém na na cadeia você considera improbidade mesmo que não haja ganho material para a pessoa que cometeu improbidade improbidade virou sinônimo de irregularidade uma decisão equivocada pode ser considerada uma mesmo que seja dentro do poder discricionário do administrador e aquilo ser considerado improbidade foi considerada aqui improbidade pelo ministério público em São Paulo o não sei que órgão público que não botou uma tela para proteger os animais que passavam ali da reserva atravessavam a estrada da reserva florestal isso é improbidade isso pode até ser uma irregularidade funcional deveriam ter feito efetivamente aquela aquela cerca para proteger o meio ambiente mas você não pode dizer que isso é improbidade improbidade tem a ver com conduta moral é a violação do princípio moral básico para um ganho pessoal se enterrou isso não é improbidade não? bom quando a gente fala de questão de código de ética ou de ética nas organizações a gente está falando de uma mudança cultural como qualquer outro tipo de mudança mais profunda na organização e que a gente sabe que não dá resultado na noite por dia é uma coisa de médio a longo prazo então assim uma primeira pergunta assim se você não acha interessante também seja na capacitação específica para a ética ou colocando ética como um tema em todas as áreas de capacitação ou mesmo no dia a dia do trabalho você também não tem uma abordagem não é interessante você ter também uma abordagem teórica não de um filósofo claro mas você acabar não ficar só restrito aos exemplos práticos casos práticos também são importantes claro dar uma noção bem clara do problema mas também partir para um ponto de vista teórico por exemplo na questão da separação entre ética pública e privada que é uma grande discussão você vai ter escola de pensamento que vão falar por exemplo pegar um caso bem esdrúxulo mas o caso do Bill Clinton por exemplo que vão falar que não tem nada a ver ele ter sido um presidente e ter sido adulto isso não tem problema a figura pública dele tudo bem está preservada não tem importância o que ele faz na vida privada e vai ter escolas que vão falar não ele é uma figura pública então ele dá um exemplo para a sociedade então o que ele faz na vida privada dele também é importante ele dá um exemplo para a sociedade foi errado ele se adulta ele tinha que sofrer impeachment por ser adulto por exemplo então esse tipo de coisa que você tem que ter não digo que tem que ter mas é muito melhor você ter um basamento teórico para você poder raciocinar problematizar esse tipo de coisa eu deixei eu deixei dois livrinhos aqui talvez seja possível mandar mais o encontro entre meios e fins quando a gente fala em fins eu talvez tenha omitido da exposição a parte teórica e que hoje está muito elaborada em vários textos que podem ser consultados e cuja linha básica seria o seguinte a ética é apresentada como um valor que está intimamente ligado à eficiência da gestão tanto no setor público quanto no privado na organização pública quanto privada ou seja para uma empresa agir eticamente tem que ser um bom negócio para ela e dentro da administração pública o serviço é mais eficiente porque se valoriza a ética como instrumento de gestão essa é uma formulação vamos dizer conceitual não é? básica apenas para distinguir bem a ética de foro íntimo da ética de foro público a organização passa a ter ela própria um conjunto de conceitos éticos sobre a sua atuação é isso que também a gente leva nos cursos de treinamento porque senão a gente desliga ela fica muito miúda fica muito miúda o tratamento da questão ética você vai só trabalhando no varejo tem aí o atacado que é importantíssimo de se regular também agora quando a gente retroage um pouco a pergunta que ela fez aos demais valores que você vem incorporando eu acho que claro que vale a pena ensinar isso não só no curso de gestão quando a pessoa já se tornou um funcionário público mas também na escola na escola primária nós levamos no tornar a explicação um pouco mais amena num dos encontros de ética não sei se a Evelyn estava lá nós levamos o Juca Kifuri para falar sobre ética no futebol e ele apresentou uma questão prática que era a seguinte o Fluminense naquele momento lá do Rio estava na iminência de ser rebaixado para a segunda divisão e o pai o chefe de família estava indignado com isso postulando que se mude como está se fazendo agora a regra de rebaixamento para que não haja o rebaixamento dos grandes clubes aí diz o Juca Kifuri aí o pai que faz isso que diz isso que grita isso diante da televisão diz para o filho meu filho você tem que estudar você tem que ir à escola você não pode tirar dinheiro da carteira da sua mãe então como é que você concilia na vida privada esse tipo de dilema claro que isso na medida em que possa ser ensinado em em todos os fóruns será melhor eu costumo usar como imagem para descrever isso o aquele samba de gafieira famoso o dança a noite inteira mas dança de moço o ambiente exige respeito e isso é como a ética pode funcionar numa organização privada e poderia igualmente funcionar numa qualquer órgão público quando se vocês um dia quiserem ir a uma grande gafieira no Rio de Janeiro a estudantina ali você tem dias que tem mil pessoas dançando e você não vê nenhum incidente o cavaleiro tira uma dama para dançar que ele não conhece agora é o seguinte se houver se alguém ultrapassar o código que está vigorando ele vai ser advertido se ele persistir ele vai ser expulso e tudo isso é muito rápido mas o que é? aquilo é um código que está combinado porque as pessoas vão ali para dançar e não para outra coisa e na vida privada isso acontece na igreja no clube é por isso que eu digo que a tendência das pessoas natural é aceitar a norma elas começam a aceitar quando a norma ou é absurda por excessivamente rigorosa ou há uma conspiração contra a qual ele não pode se opor nós nesses treinamentos que temos feito nesses cursos nos deparamos com situações altamente constrangedoras da pessoa que teve a coragem de constatando uma pesada irregularidade ela reclamar para o auditor para o ouvidor do órgão e depois ser removida para o parar porque para se livrarem dela para punir a quebra é também um código de conduta o mafioso tem um código de conduta o traficante também tem e isso é que tem que ser quebrado essa a lógica do corporativismo agora é claro que isso daí não é um processo que a gente possa imaginar que vai ser perfeito vai ter sempre a falha vai ter que ficar corrigindo mas a e isso tudo é no fundo uma grande novidade em termos de administração pública no mundo é bom lembrar que até 1997 a legislação de vários países europeus a Alemanha inclusive previa dizia que não era era despesa dedutível o suborno pago em país subdesenvolvido é uma coisa espantosa isso tem portanto sete anos atrás mudaram a lei agora está todo mundo apavorado com o terrorismo com o uso da corrupção com o dinheiro da droga mas mas sete anos não tinha achava que era normal você vinha aqui bom o país se você não pagava você não ganha nem participa e isso é uma coisa muito dinâmica que eu acho que está em plena efervescência mas curiosamente o Brasil tem em certas áreas uma um conjunto normativo bastante avançado por exemplo em mercados capitais a CVM a CVM é um órgão que foi criado já há bastante tempo desde 67 e e e foi crescendo regula bem o mercado se olhar é melhor do que o sistema da Stock Exchange Commission americana você já aquela regrinha que os americanos estão adotando que o o o o auditor não pode ser consultor já existe no Brasil há algum tempo é curioso isso nós temos pedaços do Estado que se modernizaram outros não o que é uma coisa absolutamente inacreditável é que você tem um órgão como o DNR sabidamente corrupto 100% corrupto e a única coisa que o governo conseguiu fazer até agora foi trocar o nome do órgão que não se chama mais DNR virou DENIT mas os ladrões os ladrões são os mesmos nós fizemos um estudo que não faz parte desse livro faz parte de um outro livro um estudo aí foi uma coisa bem técnica é um modelo em que se busca aferir o grau de suscetibilidade à corrupção dos diferentes órgãos de governo mediante a conjugação para simplificar de dois vetores o poder de compra do órgão ou seja a capacidade que ele tem de gastar dinheiro e o poder de regulação quando você junta os dois você tem o máximo do risco e aí você precisa diminuir dele a capacidade que cada organização dessas tem de neutralizar esse poder fazendo com que a conduta seja adequada mediante controles treinamentos lá o que for código de conduta e com isso você consegue priorizar a sua ação no campo da conduta ética se eu vou se pega um caso assim Petrobras a Petrobras tem um super poder de compra tem um super poder de mercado que é monopolista então ela tem que ter ela está nota 10 de risco e tem que ter mecanismos que que compensem isso que neutralizem esse poder para trazer para o nível de 5 por exemplo aí já começa a ficar mais seguro e então você organizações como a ANEL que eu mencionei estão bem na frente em redução do risco ela tem muito ela não é ela só não é 10 porque ela não tem tanto poder de compra mas tem enorme poder de regulação então fica com 8, 9 mas ela já está criando mecanismos para evitar justamente a corrupção dentro daquela organização evitar que o que só que a ética tem aí duas faces você tem no caso da regulação você tem o regulado que permanentemente quer conquistar a simpatia do órgão regulador e você tem o governo que quer usar o órgão regulador para fazer sua política conjuntural econômica tarifária etc e tal então a agência é pressionada por dois lados ela tem mais mecanismos de defesa para não ser capturada pelo pelo agente econômico que opera no setor mas bem menos para ser capturada pelo executivo esse é um problema que existe nas agências para o qual a gente chama atenção também para a necessidade de treinamento isso tem que ser em primeiro lugar verbalizado para que a agência possa resistir ao assédio do executivo que é é um vem com um peso gigantesco você começa corta a verba da agência segura a liberação de recursos que é o poder o poder de corrupção do executivo é muito grande por aí em vez de pagar ele deixa de pagar mas esse estudo que nós fizemos já está bastante difundido no governo já identificou isso quais são os órgãos que mereceriam um tratamento especial então você tem um caso como o DNR que eu mencionei o que fazer para evitar a corrupção em obras públicas você teria que modificar o próprio sistema licitatório e não só durante a licitação antes da licitação quando se vai decidir qual é a obra que vai ser feita agora também não adianta você burocratizar de maneira gigantesca o sistema licitatório como é hoje no Brasil que é uma coisa quase exclusivamente formal se você cumpriu todos aqueles requisitos você ganhará ou não ganhará independentemente da sua qualidade intrínseca o governo continuou comprando mal e comprando caro é uma praga isso na administração mas por que não ter um sistema de vigilância permanente o México adotou isso que é um país forte de corrupção é um sistema em que a licitação é acompanhada desde a elaboração do projeto por que que eu vou fazer aquela ponte e não outra ponte ou por que que eu vou fazer a ponte em vez de estrada ou vou comprar navio em vez de caminhão e sem que isto seja uma interferência direta no próprio órgão mas pelo menos para dar segurança quanto a transparência do procedimento decisório prévio da própria licitação e acabar com o sistema de auditorias sempre a posterior como a gente faz primeiro você termina a obra depois vai fazer uma aquilo vai para o tribunal de contas e começa uma passa três, quatro anos lá superfaturamento não sei mais o que e isso torna é pouco prático em termos de prevenir prevenir que é o mais importante a corrupção o tribunal de contas da união que agora está nas manchetes já está tentando fazer o acompanhamento corrente e isso seria um grande facilitador da moralização do sistema mas não tem ninguém fiscalizando a fase anterior que é a fase da concepção é aquele que gastou dinheiro na campanha deu dinheiro ao candidato deputado que depois virou ministro e ele vai lá fazer o lobby só ele precisa fazer uma estrada lá no Amazonas ele não quer nada ele só quer que faça a estrada e ele vai participar da licitação e depois o acordo ele vai fazer com os concorrentes dele o cartel vai escolher quem vai ficar com cada obra é assim que no mundo real essas coisas se passam então você tem que quebrar isso mais na origem enfim eu estou sempre complicando a hipótese mas é que é complicada eu Obrigado.